Música Eu entrei aqui no colégio no nono ano e o que mais me marcou aqui no colégio é como os funcionários, os professores, os coordenadores se preocupam muito com você, com seu bem-estar, com seu desempenho. E eu entrei no Rio Branco no sétimo ano e eu entrei justamente porque quando a gente fez a visita aqui na escola a gente sentiu um clima muito gostoso de funcionário, de aluno. Para mim a coisa mais importante do Rio Branco são as amizades que eu fiz aqui e as pessoas que marcaram minha trajetória no Rio Branco. E durante todo esse percurso não foram só cinco anos, foram milhares de experiências de crescimento, uma inovação gigante. E eu participei de todos os projetos possíveis. Participei da monitoria, participei do Interact, participei do VivaFest, participei do musical, eu participei de muitas comissões, sempre ajudando o colégio. E sendo o protagonismo que o Rio Branco tanto incentiva na gente. Eu não consigo nem contar nos dedos as oportunidades que eu tive aqui no colégio para desenvolver e também acreditar mais no meu potencial. Isso pensando em várias habilidades diferentes que às vezes eu nem tinha noção que eu teria capacidade de fazer. Mas o que eu tenho para contar de realmente muito agregador que o Rio Branco me trouxe foi a monitoria. Eu fiz parte da liderança em 2017 e eu acho que a monitoria é um dos projetos mais legais que tem no colégio Rio Branco. E nada, até hoje foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Relações novas, oportunidades novas, foram desafios novos, coisas que a gente... Que eu nunca imaginava quando eu entrei e a monitoria foi algo muito especial para mim dentro do colégio Rio Branco. O Interact é um projeto que apesar de não ser de escola, ele sempre esteve aqui, atui em parceria com a escola e foi um projeto que me marcou muito. Eu fiquei dois anos e meio e lá eu pude crescer muito como pessoa, como profissional, como cidadão. Eu aprendi muitas coisas que eu levaria para o resto da minha vida e isso eu trago como uma memória que eu tenho no Rio Branco. Eu gostaria de agradecer imensamente pelos professores que sempre me apoiaram muito e fizeram eu acreditar que eu ia conseguir. E eu consegui. Muito obrigado Rio Branco por me dar o suporte que eu precisei para conseguir entrar na faculdade que eu queria, para seguir os objetivos até agora que eu tinha. Acho que agora eu gostaria de dedicar uma mensagem para todos os professores, todos os inspetores e orientadores e também para todos os meus colegas que passaram comigo todos esses momentos, todos esses anos aqui no colégio. Eu tenho certeza que, meu sincero, obrigada, porque eu tenho certeza, eu tão nova quanto eu sou, tenho 18 anos, eu sei que com 50 anos, com 30 anos e seja lá onde eu estiver, eu tenho comigo esses momentos importantes. Eu tenho muito a agradecer ao Rio Branco, criou basicamente a base dos meus conhecimentos, do meu comportamento como cidadão, enfim, e ajudou muito principalmente nessa nova etapa, nessa transição do terceiro para a faculdade, que eu acho que sem o colégio não teria tudo isso que eu consegui para esse ano. Eu queria mandar uma mensagem especial para vocês, professores e funcionários do colégio, que nos ensinaram a ser pessoas melhores, nos ensinaram a tudo que a gente sabe e toda a formação que a gente teve durante todos esses anos no Rio Branco, não só na área acadêmica, não só com os livros, com a lousa, mas sim para a vida. Vocês nos prepararam para a vida e para tudo aquilo que a gente vai enfrentar de agora para frente. Beijos! Tchau! Tchau!